Eu já não quero mais viver distante dela Porque meu coração tá com saudade dela E quanto tempo faz que a gente não se vê Eu já não quero outra, só quero uma você Volta, preciso te encontrar Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver Quero te amar feito louco Já estou no sufoco Preciso de você E quanto tempo faz que a gente não se vê Eu já não quero outra, só quero amar você Volta, preciso te encontrar Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver Quero te amar feito louco Já estou no sufoco Preciso de você Volta, preciso te encontrar Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver Quero te amar feito louco Já estou no sufoco Preciso de você Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver Vem correndo me amar, vem que eu quero te ver